Cláudia Feitosa Santana, uma ótima tarde para você. Feliz Ano Novo, seja bem-vinda de volta depois de quase dois meses, né? Dois meses? É, é um prazer estar aqui. Bem-vinda, bem-vinda para mim, né? Para mim também, eu não sou titular desse programa, então está tudo certo. Então tá bom. Estava com saudades, estava com saudades dos nossos ouvintes. E aí, então, feliz 2023 para você, Bárbara, e para todo mundo que está com a gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que eles também estavam morrendo de saudade de você. E o tema é o melhor possível, né? Agora há pouco a gente falava sobre pessoas que prometem, esse ano eu vou ler mais. Eu acho essa uma ótima meta e todo ano ela está ali no meu radar. Tem aquela meta também do exercício físico, comer melhor. Tem algumas que parece que sempre estão ali, né? Fazer um curso, esse tipo de coisa. Mas, muitas vezes, elas se perdem no meio do caminho, né? E aí, hoje você vai dar algumas dicas aí para a gente conseguir, de fato, cumprir essas promessas de início de ano, né, Cláudia? É. Eu estava lendo e parece que a maioria das metas e das promessas de ano novo, até o final do mês de janeiro, as pessoas já desistiram. E elas já entram em fevereiro, já chegaram no carnaval e já desistiram dessas metas. Então, para a gente refletir um pouco do porquê que as pessoas desistem das metas e como é que faz para melhorar isso, tem dois componentes super importantes que dá para perceber que falta quando as pessoas fazem essas promessas para o próximo ano, essas metas de ano novo. A primeira é ser realista. E quando eu falo assim, a primeira é ser realista, eu percebo o seguinte, parece que é fácil, né? Porque, por exemplo, essa semana eu fui na academia e eu notei que a academia estava lotada e lotada de alunos novos. Mas que até o mês que vem, esses alunos desapareceram. Mas a meta não era irrealista, essa meta é realista. Só que o que é irrealista? Eles falam assim, esse ano eu vou para a academia todo dia. Ou então eu vou fazer atividade física e não vou deixar de fazer nenhum dia. Depois de uma semana, dez dias, uma pessoa que provavelmente estava quase sedentária, ela não dá conta e ela desiste. Ah, então isso não é para mim. Não é que não é para a pessoa. O que não é para a pessoa é ter essa meta irrealista. E aí, como a expectativa é alta, o plano é muito alto, a frustração também é gigantesca. Então ela acha que não é para ela, então ela desiste. Mas o que ela precisava é o quê? Ser, é o que a gente fala assim, o pensamento positivo do que vai acontecer e de repente eu vou fazer todos os dias da semana ou qualquer uma das minhas metas, isso faz muito mal. É o que a gente fala do otimismo irrealista. Ele é extremamente tóxico. Por isso que nós precisamos ser realistas. Mas o que é realista? Não é sair do zero para tudo, mas é ir aos poucos. O otimismo realista, ele é o que nos ajuda. E aí, se você é um otimista, considera a sua realidade. E como você consegue fazer isso, esse como fazer isso é você fazer um planejamento. Quando a gente faz um planejamento que considera como que a gente realmente pode colocar em prática, a gente, na verdade, está conseguindo se colocar os prazos para a gente poder fazer. E tem que ser o quê, Bárbara? Tem que anotar. Tem que escrever. Porque esse planejamento que você faz e fica na sua mente, não existe um compromisso. Quando você escreve ou quando você planilha no Excel, está documentado. Então, se você tiver que atrasar, você vai ter que escrever, você vai ter que deletar. É uma outra história. E esses prazos autoimpostos e documentados, eles ajudam a uma minoria que é perfeccionista, que não procrastina, está sempre trabalhando, mas está sempre aperfeiçoando, aperfeiçoando e nunca termina. Se ela tem um prazo, ele é obrigado a terminar. E uma grande maioria, que na verdade não é a maioria, somos todos nós, que de alguma forma tem que lidar com a procrastinação. E o planejamento, ele é feito para isso, para você realmente conseguir colocar em prática. E incluir, lidar com a procrastinação. Nossa, pois é. Eu, infelizmente, eu estou nesse grupo de 8 a 80. Então, por exemplo, eu tenho uma relação muito assim com exercício físico, né? Eu fiz capoeira por muitos anos e aí, desde que eu parei, assim, que comecei a ter uma vida mais intensa de cuidar da própria casa, a gente sabe que a rotina é complicada, mas aí eu falo, vou começar a fazer. E aí eu faço lá três dias, assim, sabe, maravilhosamente bem, corpo todo dolorido, mas de repente, aí falha um dia, falha o segundo. E aí, é como você disse, esse perfeccionismo, ele é muito vulnerável, né? Você vai romper com ele a qualquer momento. Então, só recapitulando. O segredo, vamos supor, como você falou de metas realistas, eu vou anotar lá, vou começar no primeiro mês fazendo duas vezes na semana. Aí depois, três vezes. Então, gradativamente, né? Sem esperar que eu comece já no 100. Tem que começar devagar. É isso, né? Tem que começar devagar. Atividade física, mesmo alimentação saudável. Você não vai conseguir ter uma alimentação saudável do dia 31 de dezembro, que você se fartou, e aí no dia primeiro, no dia primeiro, pior ainda, né? Que você vai começar a ter uma... De repente, você vai ter uma alimentação somente saudável. Não, você tem que mudar gradativamente, senão a gente não consegue fazer. Não tem como. Os perfeccionistas, se não tá tudo bem, ou seja, se não tô indo todo dia, porque isso não é pra mim. Então, na verdade, você tá no grupo daquelas pessoas que eu vi na academia na primeira semana do mês. E daqui a pouco elas desaparecem. E aí você fica pensando assim, mas não precisava desaparecer. Era só ir uma vez, duas, né? Vai menos. Vai um pouquinho, vai devagarzinho. E até uma coisa de gentileza conosco, né? De ser gentil com a gente, de entender os nossos limites, entender que essa questão do hábito também é uma coisa que demora um pouco, né? O hábito não se constrói do dia pra noite. Isso também é importante quando a gente pensa nessas metas, né, Cláudia? É, a procrastinação é como se ela fosse o álcool nosso. Pensa num alcoólico, um alcoólatra, que tem que lidar com isso todos os dias. E, na verdade, todo ser humano tem que lidar com a procrastinação todos os dias. Porque é óbvio que existem graus diferentes, mas todo mundo, de alguma forma, acaba tendo que lidar, por exemplo, com a procrastinação, empurrar um pouquinho. Os perfeccionistas, como você, por exemplo, estava dizendo, são ainda a minoria. Mas a maioria lida com o empurrar. Ah, então não é pra mim. Ou eu não faço de uma vez, ou então eu deixo pra depois. Mas existe um limite de procrastinação que é saudável? Ou ela sempre é algo negativo? Ó, bom, vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar pela definição, vai. Aquele ditado. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é quase a definição de procrastinação. Porque, na verdade, a definição de procrastinação é o ato de deixar pra depois o que deveria ser feito agora. Então, por essa definição, não existe procrastinação positiva. O que que é positivo? E alguns chamam de ócio criativo. Ou você, se quiser, pode até chamar de uma procrastinação positiva, que é uma outra definição. É o descanso, é o lazer, é um afastamento estratégico de algum problema que você precisa solucionar. Isso é uma coisa. Mas, todos os estudos e as estatísticas sobre a procrastinação, Bárbara, o que que eles nos mostram? Que a procrastinação, ela é negativa. Ela é maléfica pro nosso cumprimento das nossas obrigações. Então, ela é literalmente deixar pra depois o que você deveria fazer agora. Isso significa que ou você não vai fazer, e isso é péssimo, ou você vai fazer depois, mas você vai dedicar menos tempo pra isso e, portanto, a qualidade do que você fez já é menor. É interessante. É, não é? E aí, muitas vezes, quando a gente faz uma qualidade menor, mesmo com a qualidade menor, a gente fala, opa, mas deu certo, eu consegui fazer. E aí, você vai entrando num ciclo, né, de eu posso procrastinar, porque no final vai dar tudo certo, mas, na verdade, não deu tão certo, assim. Poderia ter sido muito melhor, né? É, olha, eu lembro quando eu mudei, fui fazer postdoc nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, algumas preparações de congresso, de apresentação, elas eram feitas com dois, três meses de antecedência e, toda semana, existia uma revisão. E até mesmo, às vezes, a nossa cultura brasileira do improviso, ela atrapalha. E aí, eu descobri, nossa, assim, dois meses de antecedência, eu fazia com, no máximo, uma semana. Ou seja, não é pra deixar pra última hora. E como você fez e entregou, mas, assim, quem tem uma autocrítica vai parar e vai avaliar. É, é, mas poderia ter ficado melhor. E não é, e aí não é estar sendo perfeccionista, é porque realmente poderia ter ficado melhor. É mais ou menos como uma prova. Se você tivesse estudado por mais tempo, você teria ido melhor, mesmo que você tenha passado. Essa é boa pra estudantes. Mas, assim, a teoria da neurociência, né, que ajuda realmente a gente a entender o porquê e a gente procrastina, ela é bem interessante. Porque, assim, tudo que é muito difícil ou, o contrário, é tedioso, tudo que é chato, tudo que não dá prazer ou tudo que está muito longe no tempo, a gente tem uma certa dificuldade em fazer naquele momento. Por quê? A gente troca o que é difícil, que, logicamente, é desprazeroso, ou se não é difícil, é qualquer outra coisa, mas que não me dá prazer, por algo que agora me dá prazer. É por isso que é difícil poupar. Pra aposentadoria, por exemplo. É por isso que é difícil pensar, ir atrás, por exemplo, de questões que você tenha que deixar pra depois da sua morte, porque tá lá no futuro e tá lá longe, que é o que a gente quer. Então, você faz essa troca. Tem uns nomes complicados, tem uns descontos que a gente faz que não vale a pena entrar no detalhe. Mas eu sempre vou preferir o benefício agora, o prazer agora e deixar tudo que é desprazeroso pra depois, mas muito do que é desprazeroso agora pode me trazer benefício e prazer a longo prazo. O problema é que quanto mais a longo prazo, mais difícil é pra gente ter isso em mente, considerar e optar por fazer agora. Então, essa opção, ela nos atrapalha. E aí entra a autodisciplina, né? A autoliderança no seu livro, Eu Controlo Como Me Sinto, tem um capítulo sobre autoliderança e é uma das dicas pra gente conseguir vencer essa procrastinação, porque eu tenho que ser maior do que essa minha vontade de deixar pra depois, né? É, de querer comer o chocolate agora, de querer optar por assistir a estreia do episódio do seriado Faro Virito que vai entrar agora, mas que era o horário que eu deveria estar indo pra academia. É interessante a gente olhar na história da procrastinação da humanidade, porque o que ela indica? Que assim, lá na agricultura, os seres agrícolas, eles até poderiam procrastinar, mas era muito pouco, porque eles tinham que lidar com aquelas questões da natureza. Agora, a procrastinação, ela piorou demais com a Revolução Industrial, porque esse ser que era urbano, com as facilidades de eletricidade, depois veio geladeira, todas essas tecnologias, ele começou a poder se dar ao luxo de deixar pra depois uma coisa que antigamente ele tinha que fazer naquele momento, ele não poderia simplesmente contar que tem alimento na geladeira. Então, essas facilidades pioraram a nossa procrastinação e pior ainda, né? Nas últimas décadas, aumentou demais o problema com a procrastinação. Começou com a televisão, década de 60, 70, e agora com a internet, as tentações que a gente tem pra ter esse prazer agora e deixar as nossas obrigações ou as nossas metas ou até essas coisas boas que a gente sonha em fazer, deixar pra depois. Então, você tem uma infinidade de aplicativos, fica trocando mensagem com um amigo, milhões de coisas e a tendência é só piorar. E pior, Bárbara, com a mudança do mercado de trabalho, esses empregos formais que você tem o chefe que impõe os prazos pra você, vão reduzir cada vez mais e cada vez mais as pessoas, elas vão precisar ser as suas próprias chefes, ou seja, elas vão precisar estar sempre se impondo e se auto-impondo os prazos. É muito mais eficiente alguém externamente te impor prazo. Está na literatura da procrastinação. Só que cada vez mais a gente vai ter que lidar com essa autoliderança. Essa imposição de você mesmo ter que estabelecer e ter que cumprir. E isso requer uma disciplina. Pois é, e quando não existe essa disciplina, a impressão que eu tenho, até com a minha experiência de procrastinar, é que existe um sofrimento muito grande. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho pra fazer. Eu vou procrastinar o dia inteiro, vou fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo aquele trabalho tá ali dentro da minha cabeça. Em algum lugar, eu continuo sofrendo porque eu não realizei ainda. Então, ao invés de o trabalho durar ali uma hora, duas horas, ele acaba consumindo minha energia durante todo o dia, né? E mesmo assim, a gente procrastina. Porque vem junto. É uma outra coisa que mostra exatamente, os estudos, eles mostram que a sua consciência de que você tá procrastinando. Então, é o seu sofrimento. E aí, assim, se a gente for falar de o que a gente pode fazer, né? Pra, assim, de cara lidar com essa procrastinação. A primeira coisa vem junto com isso exatamente que você tá falando. Nós precisamos estar com uma mente saudável. A nossa mente precisa estar funcionando bem. E se ela não tá, você não tem recursos, você não tem energia cerebral. Uma outra palavra pra isso é recurso cognitivo, pra poder enfrentar essa procrastinação. Então, por exemplo, pessoas que são... Que perdem atenção facilmente. Ou uma pessoa que tenha transtorno de déficit de atenção. Pessoas que estão lidando com ansiedade, com crise de ansiedade. Ou que tenham, literalmente, diagnóstico de transtorno. Tristeza, sofrimento, ou até mesmo a depressão. Todas essas questões, elas precisam estar, de alguma forma, sendo tratadas. Então, se você tem um transtorno mental e você tá em tratamento, está funcionando, você vai ter energia suficiente pra lidar com a procrastinação. Agora, quem está tendo crise de ansiedade, pergunto pra uma pessoa. Quando ela está na crise de ansiedade, se ela vai conseguir cumprir alguma etapa, vencer a procrastinação, não vai. Ela vai ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então, essa é a primeira coisa que é fundamental. Se tem alguma coisa que não tá funcionando normalmente, você tem que dar um jeito de tratar isso. Isso está muito ligado a transtornos. A saúde mesmo. E tá muito ligado aos transtornos. E se não é um transtorno e só é a ansiedade que vem e vai, você precisa ter algum mecanismo pra poder lidar com isso. Se os seus mecanismos, auto-mecanismos não funcionam, você precisa de ajuda. Você precisa de um profissional psicólogo habilitado. E caso só o psicólogo com tratamento não é suficiente, vai pra um psiquiatra. Mas isso é muito importante. Agora, essa é a primeira coisa. Agora, uma outra... E isso raramente as pessoas comentam, né? Agora, os estudos aí são recentes. Mostram que parece bobagem, mas, por exemplo, uma pessoa que se propôs a ir à academia, por exemplo, todos os dias desse ano. Mas ela, digamos, comece duas vezes por semana, tá? Até o ideal é que ela não fale assim. Eu vou duas vezes por semana na academia até o dia 31 de janeiro. Porque em fevereiro eu vou querer ir três vezes por semana. Não. É agora, hoje. Três semanas é a duração. Quando você tem as suas metas em durações, é mais fácil você não procrastinar do que quando você tem data. Parece uma coisa boba, de fato, né? Uma coisa boba, mas é assim. Parece que quando você coloca uma data, parece que ela tá mais longe do que o prazo. 31 de janeiro tá mais longe do que três semanas. Se eu penso em três semanas, parece que o mecanismo nosso mental que a gente usa é que a gente foca no resultado. E é porque eu vou cumprir a minha meta de duas vezes por semana e aí o meu resultado é que eu já vou estar apto a fazer três vezes por semana. Se eu falo 31 de janeiro, parece que a gente foca no processo. E como é sempre um processo doloroso, o focar no resultado te ajuda a passar pelo processo focando no resultado e não focando no processo. Porque se você foca no processo, é mais fácil pra você, de novo, cair naquelas tentações. Essa é uma dica extremamente científica. Também, assim como a primeira, de você ter recurso cerebral. Você ter energia, você ter recurso cognitivo. Então, são duas dicas. A terceira dica, eu acho que talvez as pessoas já tenham ouvido falar. Mas, por exemplo, a procrastinação, ela é uma luta. Ela é uma guerra. Sim. É uma guerra minha comigo mesma. Então, eu tenho que entender que, assim como diz o ditado, que não se ganha uma guerra em um dia, você ganha, são batalhas, né? Você tem que dividir a sua meta. Por exemplo, eu quero correr uma maratona. Não é daqui pra dois meses você que, de repente, estava sedentário e correr uma maratona. Não, você tem que ter um planejamento. Ou seja, você tem várias batalhas que você tem que vencer até você conseguir, por exemplo, correr uma maratona. Ou então, como você voltar na... A capoeira também tem aquelas cores, tem as... Isso, as graduações, né? As graduações. Você não vai pular de novo e estar de novo lá no alto. Não dá. Você vai ter que ir em poucos. É, eu já cheguei no ponto de desapego que eu só quero fazer. Eu não quero nada. Eu só queria praticar mesmo pra conseguir ter esses benefícios mentais e físicos. Eu já tô até desapegada disso. Ah, mas é mais fácil, então. É. Mas é assim, pô. É dia sim, dia não. Dia sim, dois dias não. Tem que começar realmente aos poucos. E cada batalha que você vende, ou seja... Por exemplo, uma pessoa. Ah, eu vou duas vezes por semana na academia durante um mês. Três, quatro semanas. Porque depois eu quero passar aí três. Conseguiu? Venceu essa batalha? Qual é a sua comemoração? Qual é a sua recompensa? O que você vai fazer? Como você vai comemorar? Tem que ter, né? Porque tem uma outra coisa que o nosso cérebro faz. Quando você faz um sacrifício muito grande e você consegue, você se valoriza mais do que quando você faz 100 grandes sacrifícios. Mas você precisa valorizar. Porque da próxima vez você precisa lembrar que você consegue. Olha, talvez você, Bárbara, quando fazia capoeira todos os dias, não valorizava tanto o que você fazia. Se você tivesse valorizado mais, agora você até ia lembrar. E aí ficava mais fácil de... Ao lembrar que você fazia, assim, com certa diligência, você continuar fazendo. Muito bom. E para finalizar a dica, é ler seu livro também, né? No seu livro tem várias dicas para vencer isso e para ter esse autocontrole. Porque isso de cumprir metas nada mais é, né? Em resumo do que a gente conseguir, eu controlo como me sinto. É o título do livro, né? É o título do livro. Realmente. É o que eu digo para quase tudo. Quanto mais a gente conhece como a mente humana funciona, mais recursos a gente tem para se entender melhor, entender como a nossa mente própria funciona, ganhar mais autoconhecimento e, com isso, mais autocontrole. E autocontrole, no geral, acaba sendo sinônimo de você poder lidar muito mais com procrastinação. E eu lembro, Bárbara, quando eu decidi que eu não ia mais responder o WhatsApp imediatamente. porque o que eu percebia é que isso era uma forma de procrastinar e eu deixava o meu trabalho de lado. E deve ser libertador isso, né? Eu ainda estou nessa fase de vejo a mensagem e fico, meu Deus, eu preciso responder, eu preciso. E isso vai te consumindo. Exatamente. Isso vai te consumindo. E você, quando você vê, você está procrastinando. E eu demorei para perceber, inclusive, que aquilo estava me causando sofrimento, estava me roubando energia. E eu acabava procrastinando com questões minhas de trabalho, com as minhas pesquisas. A partir do momento que eu me libertei disso, eu lidei com a minha procrastinação de uma forma muito melhor. Mas entender como essas coisas funcionam é fundamental. Porque, senão, a gente não consegue nem identificar o que é que nos faz mal. Pois é. E eu acho que se libertar disso é libertar também dessa própria urgência, né? Que, na verdade, não é urgência. Mas, em um mundo em que tudo se tornou urgente, você tem que ter as suas próprias prioridades, as suas urgências, que não são as do outro, né? Isso também entra quando a gente fala nesse mundo de rede social, de WhatsApp, de Instagram, de tudo o tempo inteiro conectado, né? Exatamente. É bem isso. É isso mesmo. A gente precisa ter das nossas prioridades, ser um pouco mais fiéis a ela. Senão, você vai estar sempre focado no outro e procrastinando com as suas próprias obrigações. E, às vezes, ela... E, na maioria das vezes, elas podem te fazer muito mal. E, às vezes, até para aqueles com os quais você tem tanta urgência em responder. Maravilha, Cláudia. Nossa, que conversa maravilhosa. Eu vou ouvir novamente para ver se eu consigo, dessa vez, cumprir as metas e depois eu te conto. Tá bom. Muito obrigada. Feliz ano novo para você. Obrigada, querida. Feliz ano novo para você e para todos os nossos queridos ouvintes. E eu não reconheci quem é que estava na produção comigo hoje. Hoje é a Letícia Valente. Geralmente, ela está com você? Não sei. Não? Então, feliz ano novo para todos vocês. E a Letícia que começou a meta de exercício, viu? Ela está fazendo junto com a Cássia Godói. Elas estão postando foto. E eu espero que ela tenha prestado atenção em tudo para ela não desistir no meio do caminho. Olha, e a gente ainda está na primeira semana de janeiro. Dá tempo de todo mundo rever aí as suas metas e as suas promessas de ano novo para ser realista, ter planejamento e conseguir driblar e superar a procrastinação. Combinado. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Bárbara. Até semana que vem. Até. Está vendo, né, gente? Dá tempo ainda. No meu caso, é assim, como meu aniversário é dia 5 de janeiro, aí eu fico assim, opa, peraí, o ano virou, mas meu aniversário ainda não chegou. Só que nesse caso, meu aniversário já chegou, já comemorei, ou seja, meu ano começa oficialmente na segunda-feira que vem. Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu vou conseguir, eu vou ouvir de novo essa conversa com a Cláudia e eu estou super otimista que eu vou conseguir. Tá bom? E você também, assim como eu, você também. Nós vamos conseguir juntos e juntas fazer desse ano um ano melhor, um ano mais divertido, um ano com foco, lendo muitos livros, fazendo exercícios, melhorando a alimentação, mas como ela disse, devagarzinho, né? Não precisa ser tudo de uma vez, vamos devagar, vamos com metas reais e alcançáveis que tudo vai dar certo.